Bom dia! Sabe por que tudo o que você planeja não dá certo? A palavra diz em Provérbios capítulo 16, versículo 3 Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos Consulte o Senhor antes de planejar algo para a sua vida A paz de Cristo